apresentar para os amigos esse ld que acabou de chegar o laser disc como é mais conhecido é é do ano o pisconset do bob marley tem peter tosse jacob milan e nesico peter tosse em denis brau ele também é conhecido como o hotland reggae aqui é um dvd que existe bastante no mercado esse aqui saia normalmente saia no japão né japonesa gostava muito desse tipo de mídia é um produto que não pegou muito no mercado porque estava muito caro na época que é esse esse cds não é enorme aqui um dos precursores do dvd que conhecemos hoje seria isso daqui vamos tocar logo o lado 2 aqui que é o lado melhor e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL